Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir Há dias na vida que a gente pensa em desistir Há dias na vida que a gente pensa em sumir E a turma lá em casa já está apavorada com a minha decisão É que não ligo mais nada, nem mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Vou por aí, vou mesmo assim Vou por aí Vou por aí Vou mesmo assim Vou caminhar E a turma lá em casa já está apavorada com a minha decisão É que não ligo mais nada, nem mesmo a namorada que me deu o coração Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu gostaria de ficar com vocês um pouco mais Eu também sou a ovelha negra da família Eu também sou a ovelha negra da família Eu sou Eu também sou a ovelha negra da família Eu também sou a ovelha negra da família